Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Porra! Eu botei errado? É que os caras aguardam com a manga pra dentro. Calma aí, irmão. Calma aí. Eu vou lá no seu trabalho falar se você tá certo ou tá errado. Senhoras e senhores... Hoje, esse quadro tem o prazer de fazer pro Brasil. Aliás, o Brasil que tem o prazer de assistir. Que é um dos quadros mais fenomenais que já foram inventados na face da Terra e toda a região em torno. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Gostaria que todo mundo aplaudisse esse quadro maravilhoso, porque está começando agora o Paletalk Show! Ó! Hoje... Eu tenho um convidado... Caralho, tem dois paletóis ali, bicho? Eu não sabia, não. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é um cara que é meu amigo. Ele faz umas paradas que eu queria muito fazer. Eu queria muito ser esse maluco, entendeu? Então, senhoras e senhores, eu queria que vocês aplaudissem muito esse fenômeno. Maurício Dolenz! Seu paletóis ali, você trouxe o seu paletóis, por favor, quer colocar? Trouxe, trouxe, trouxe. Boa noite! Boa noite! Pessoal, ele... Por favor, pelo amor de Deus, que homem! É! Eu fiz todo o teatro, né? Porque eu utilizo o Japalitó. Gente, então, a gente vai ter aqui uma dificuldade com a língua, que é o seguinte... Ele, né... A gente vai falar disso na entrevista, qualquer dúvida eu vou traduzindo pra vocês. Ah, cala a boca! Eu sou pica! Sou pica! É... Pinto! 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 Entendi! O que você vai fazer? Não, vou colocar uma gravata, posso? Claro! Que isso! O problema é... Preciso fazer um nó! Quer que o senhor segurasse o... Não! Eu posso com uma... Oxi, não! Mágica! Já me comia! Entendeu? Já me comia! Fácil! Imagina, eu vou sair com a mina, falo, peraí que eu vou botar uma gravata aqui, ó... Schlepe! Eu ia pensar, se ele fizesse com a rola, fodeu! Tá ali uma... Um nó na rola? Agora eu fiquei nervoso, né? Vai fazer de novo a exibida? Ah, entendi! Ah, você vai me... Seu rabo! Ó... Eu, no meu show, não tenho isso! Caralho! Caralho! É o melhor pra... Senhoras e senhores, esse foi o Maurício Dollens, esse foi o Paletó! Obrigado, senhoras e senhores! Peraí, viado! Vem pra cá! Por favor, fica à vontade aqui, Maurício! Obrigado pelo convite, hein? Nada! Você é maravilhoso! Eu amo esse homem! Que homem maravilhoso, senhoras e senhores! Primeiramente, uma salva de palmas pra esse rapaz! Obrigado! Pra quem não conhece, esse é Maurício Dollens e ele é mágico! Ele faz umas paradas, viado! Que eu odeio mágico, já queria deixar claro isso! Porque os caras humilham a gente na nossa cara! Já te falei isso! É uma palhaçada, entendeu? Sim! Porque o cara fica assim, e ele tem uns negócios que ele faz, que ele fala assim, vou fazer uma mágica! Aí você fala assim, ah, cadê? Ele fala, escolhe uma carta! Ele tira a carta do seu rabo! Aí você fala assim, o que que aconteceu? Ele falou, vou fazer mais devagar! E ele fala na sua cara, assim, ó! Aí você fica olhando e fala, não entendi! Então ele vai fazendo você se sentir mais burro a cada momento, entendeu? E ele fica tirando onda! Onde é que você aprendeu a fazer mágica? A história de qualquer mágico foi a minha avó que me ensinou! Todo mágico foi a avó? É que quase todo mundo, quase todo mágico apela a uma história que o vovô ensinou uma mágica! Ah, mas é mentira, né? Eu acho que no Copperfield, David Copperfield, ele conta isso! E toda a galera, ai, que bonito! É um puto de um truque, cara! É impossível que um avô ensinasse um puto de um truque pra David Copperfield! Mas ele apelou a isso! Então, no meu caso, foi a mãe da minha mãe que jogava carta, truco ou qualquer jogo diferente! E no final do jogo de mesa, ela veio e falou, vou te fazer uma mágica! Tinha 14! Aí eu falei, tá bom! Você tinha 14 anos! Eu tinha 14 anos e ela falou, vou te fazer uma mágica! Aí eu fiquei todo curioso! Ele falou, pego uma carta, baralha, e eu falei, ela não vai acertar! Aí ela falou que sua carta é o 3 de paus! E não era essa! Porque eu, por dentro, eu falei, fó! Você ferrou minha avó! E ele falou, ah, ela ficou puto e falou, não sei qual que é. E jogou o baralho bravo, aí eu falei, ah, vou, não, e jogou o baralho, e o baralho caiu no chão e virou só uma carta. É esse tipo de coisa que me putece. Porque depois que jogou o baralho, já não tá mais na mão. Aí bate na carta, a carta vira, é um satanás, entendeu? Vira aqui o trade, posso fazer um dedo pra você aqui, ó. E a boca fez isso, e eu fiquei, vou, essa é a ira. E ela falou. Naquela época? Não, não é verdade, né? A porta dele. Claro, foi uma vitória, foi uma vitória. Ah, você pensou que eu tinha errado. Então falou, cara, ela brincou com esse erro dela e ficou legal. Aí eu tinha 14, falei, me ensina. Ele falou, não, quando você souber guardar um segredo, eu vou te ensinar. Ixi, eu nunca ia. Passaram dois anos. Aí ela, o bairro todo já sabia. Aí ela, dois anos dá pra contar pra muita gente. Voltamos a jogar cartas, e aí ela, no final do jogo, guardando as cartas, ela falou, vou te fazer uma mágica. Eu falei, ela não lembra. Já fez. E voltou a fazer a mesma coisa. E eu fiquei puto do mesmo jeito. Ela falou, me ensina. E ela falou, agora sim. Agora você é maior, eu tinha 16. Falou, agora você vai aprender. E aí ela me disse, não, e daí pra frente aprendi a mentir, basicamente. Ah, eu sou bom. Isso aí eu arrebento, viado. Dá pra ser mais. Cara, e é muito forte. A melhor mentira que você fez, fala. Não lembro, que era mentira, aí a gente esquece. Quando é verdade, dá pra lembrar. Quando é mentira, você esquece. Você mentiu, dá pra ficar guardando todas. Não é não? Isso é engraçado. É que eu fico tentando ganhar dele nas habilidades, entendeu? É uma raiva. Joga a bola bem ainda. Você é argentino, né? Sim. Chileno nascido na Argentina. Chileno nascido na Argentina. Olha esse maluco. Tudo errado. Tudo errado. E aí você trabalhava em navio, né? Era marinheiro. Não, tô brincando. Fazia... Pintava âncora. Cruzeiro. Pintava âncora. O trabalho mais inútil que tem. Pinta âncora. Ninguém viu âncora. Esse tubarão. Nossa, que âncora linda. Azul, mar. Mas você é bom pra mentir. Por quê? Não, porque tem um jogo que é como um detector de mentira. Lá vem, lá vem. Vai me fazer de trouxa no meu show. Como se chama isso? Uma palheta. Uma palheta. Ok. Você vai escolher e vai colocar em uma das suas mãos. Na que você quiser. Eu não tenho o que ver. Então não vem. Não tenho o que ver em qual das mãos que você vai colocar. Mas tem que soltar no microfone. Eu tenho que soltar? É que tem que utilizar as duas mãos. Você vai colocar em uma das mãos e vai fazer assim. Tá bom, peraí. Eu vou tentar acertar em qual das mãos você colocou. O público pode ver. Não vale esconder em outro lugar. O público pode ver? É. É importante que você mostre em qual delas vai guardar. Tem que fazer participar o público, né? Juventude. Peraí que eu tô pensando ainda. Divino tesouro. Pronto? Ah, vou guardar nessa. Pronto, pronto. Já? Eu vou perguntar e você tem que me mentir. Pergunta. Vou perguntar se está nessa ou nessa. E você sempre vai falar que não. Ok? Sendo que você... Eu vou ver qual dos não é mentira. Está nessa? Não. Está nessa? Não. Não sei se você viu que a boca, a parte baixa da boca fez assim. No segundo, não. Isso é desejo. Está nessa. Faz de novo. Faz de novo. Vai, 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 vai. Vai. Não enfia em outro lugar. Está bom? Está bom. Só coloca... Seja honesto. É igual quando você perde um pênalti na partida e quer bater de novo. Você escolhe o mesmo lado ou você não sabe? Claro. É. O importante é como você vai mentir para outra pessoa. Já nem vocês. Pronto? Já ele já fez? Já? Não, ele vai me suar, né? É que eu fiz uma mágica. Eu fiz uma mágica para ele. Eu fiz, eu fiz. Eu sou foda na mágica aqui, ó. Mostrou? Está na boca, né? Está... Abre a boca... Renato! Renato! Então... Não, fica na minha frente, vem. Vou perguntar. Renato, está nessa? Está nessa? Oh, vocês não perceberam, mas ele fez... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na primeira. E na segunda ele fez sete. Mas eu foder! Não, cara, você não viu isso. Está nessa, está nessa. Não, não está, não! Está nessa, cara. Mais uma vez, vai. Não, está ficando chato para mim. Escolha. Eu vou fazer seis certinho, seis. Vai, vai. Mais uma. Mais uma. Ó, eu não posso ver. Olha para lá. Mostra qual, vai. Espera aí. Sem fazer a entrapassa, né? Porque justamente é aí onde tem a ver um pouco a mágica. Nada nessa, nada nessa. Calma, calma, estou fazendo. Aqui, ó. Tengo aqui, ó. Onde é que estava? Pronto. Está numa das mãos, né? Tá. É importante que este... A língua, guarda a língua. Não consigo, às vezes. Para de me analisar. Vai logo. Eu vou tocar só. E só o toque. O toque uma e a outra mão. Tocar o quê? A mão. A mão, ok? Você não precisa falar sim ou não agora. Eu não tenho que falar nada, não. Não, quer falar? Não quero, né? Só que você vai acertar, eu vou ficar com cara de bosta. Tá bom. Só um momento, simplesmente, um toque vai me revelar a verdade. Não vai, não. Renato! O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Não dá mais, não dá mais. Não dá mais. Claro que não dá mais. Acabou aqui. Porque, caralho, aí, é isso que é foda, entendeu? Dá para comer muita gente fazendo essas coisas. Imagina, dá para comer a noite inteira falando. Agora bota onde você quiser agora. Deixa eu pegar. Achei. Ixi, por aí vai, entendeu? Caralho, e é foda essas paradas. Porque eu não sei. E agora? O que foi feito? Entendeu? Mas é o quê? Você estudou isso aí para ver. Não, você acaba aprendendo na lectura e na repetição. Nossa. Repetição. 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 Na repetição. Ela é muito inteligente, não dá mais. Na repetição de conhecer a reação do público. Tem pessoas que falam... Tem uma vez uma menina que gostava de meninas e falou para mim... Oh, eu gosto da mulher, mas hoje daria para você. Ah, eu também. Mas tem essas reações, tem outras que falam... E ficam brancas, ficam com medo, passam mal. Uma vez fiz no apartamento... Eu acho que você morava no 52, uma vez. Nós quase morremos do coração. Eu lembro dessa vez, eu queria contar dessa vez também. Filho de uma puta. Ele ia lá em casa para testar as mágicas. Ele falou, vou testar as mágicas. Aí, gente, vamos ver as mágicas. Vamos ver as mágicas. Aí, todo mundo doidão de suco de laranja. Aí, a gente tomou suco de laranja lá em casa direto. Aí, estava lá, não sei o que. Aí, eles testavam as primeiras. Eram as porra das moedas que ele batia na mesa. A moeda passava pela mesa já. Eu falei, tem que chamar um pedreiro para essa mesa aí. Aí, nós já estava todo mundo em casa. Às vezes, nós ficamos mais malucos, mais malucos. Aí, ele falou, agora vê essa. Aí, nós fomos para a sala. Ele falou, vamos lá para a sala. Aí, esse arrombado pegou, contou uma puta história maravilhosa. que o dinheiro é não sei o que. Aí, ele pegou a nota de 100 reais e jogou no chão. Aí, longe assim, jogou longe assim, ó. Aí, eu falei, olha lá, jogando dinheiro fora. Daqui a pouco, não é que estava embaixo assim dele. Ele, lá, aí ele fez assim, ó. Caminou, caminei até aí, né? Você caminhou? Eu acho que sim. Caminou, caminou? Caminei. Caminou? Aí, ele caminou ali. Aí, fez assim, ó. Aí, o dinheiro fez assim, ó. Pô, 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 começou a subir. Cara. Até a minha mão. A pressão baixando. O dinheiro subindo. Aí, ele, como se fosse normal, ele... Pá. Deu aquele tapinha. Quem quer? Mal estar. Acabou com a noite. Estava divertidíssimo, entendeu? A partir daquilo, mal estar. Todo mundo se olhando assim, mano, esse maluco aí. Você lembra? Eu lembro. A gente se olhando, a gente tinha acabado de conhecer ele. Ele falou, qual foi? Maluco mal educado do caralho. Eu falei, não, eu vou fazer uma com cartas mais suaves. Tá bom? Vem, senta. Demorou todo mundo pra reagir, dô. Ele falou, é jaca. Eu treinava com vocês bastante. É, você treinava lá, era muito bizarro. A gente adorava, adorava. Ele saía, um mal estado da área. Hoje treinei com você o jogo de acertar. Primeira vez? Não. Primeira não, né? Mas você já estava treinando. Não, já estou acertando. Não achei nenhuma vez. E aí, beleza. Aí você faz mágica também e faz comédia, né? A mágica está muito ligada com comédia, né? Então, quando eu cheguei, vocês me conheceram. Eu apresentei num Comedians na primeira vez, com um show. E quem ganhava, ganhava ser apresentador do Comedians. E aí eles me viram pela primeira vez vendo as opções que eu tive. Fez o jogo das notas e o Rafael Cortez falou, Bom, se esse jogo foi improvisado, foi muito bem improvisado. Aí eu falei, como é que eu vou concorrer com um jogo improvisado, numa competição? Aí descobriram que não, que sempre tinha comédia. É um pouco porque não gosto dos silêncios, muitos estendidos, né? Entendi. Não gosto de ser o mágico. Aí fica fazendo piada. E ele é bom na piada. E, ei, quantos pombos você tem em casa? Sabe que eu imagino que a casa do mágico, assim, a gente chega e ele... Tem que esconder os pombos. Os coelhos pulando. Para! Dois pombos. Vai pra casa. Guardando na cartola. Vai, vai, vai pra casa, vai pra casa. Os coelhos, os pombos, tudo na cartola brigando. Os coelhos, os pombos brigando. Ele puxa um pombo, sai um coelho. Caralho, gente. Porque ele não tem, né? Dois pombos. Você faz negócio de coelho e pombo? Você tem pombo em casa? Sim, dois. Um de quatro anos e um de dois anos. Ah, é, os filhos dele. É, é a mesma coisa que os pombos. Já tá grávida de novo, né? É, é, é. É uma vareta dele de mágica. Pim, já, fup, já cresce, já. E os moleques nascem com a moeda. Fala, olha aqui, olha o que eu tirei da orelha. Os moleques já nascem cagando cartas. Os filhos dele cagam pombo. E você, quantos tem por aí, já? Não sei. Não, não tem filho, não. Acho que o pessoal é muito legal comigo e não fala. Quem sabe que vale a pena, não vale a pena me apresentar, meus filhos. Não, tô brincando. Não tem, não. Graças a Jeová. E aqui, olha só, presta atenção, você, você, você tá em cartaz aonde? Você tá em cartaz aonde? Eu tô com, por uma noite da comédia, pra um evento privado na Prevent Senior. Todas as sextas-feiras, se vai mudando. Eu tô dia 15 de junho com Pokerman. É o show dele, muito foda. Ele explica como é que trapassa no poker, é isso? Exatamente. A carta magia, a mágica com cartas, já vou fazer pra vocês. A origem, ele atrapassa a mesa de jogo. Então, eu faço como uma pesquisa até o origem e mostro as opções que você teria como... Como é que joga poker com um cara desse? Falta um eyes, ele tira de você. O eyes. Fala rapidão aqui, ó. O eyes aqui que tava faltando, toma esse flush. Aí você fala, caralho, ele tá com cinco eyes. Aí você fala, gente, só tem quatro no baralho. É, é mágica? Aí ele te fala, quê? Vai, vai. Eu gosto, eu gosto, quando ele vai te ofender. Não, mentira. Você vai fazer aquele do... Rabidinho. Isso aí eu sei o que fazer. Não, Rabidinho, porque tá uma fora do tempo. Vai. Vai tirar um pombo. Não, não, não. Se ele falar, fala uma carta, eu vou falar, já cessa. Eu vou tacar essa caneca nele. Fala uma carta qualquer. Não vou falar. Vamos lá. Homenagem a sua avó. Vou deixar aqui. Três de paus. Vou deixar aqui. Não, não, foda-se. Não, não, não. Valete de ouro, valete de ouro. Ele faz hino. É isso que eu fico puto. Te ofende. Fazer assim. Segura, segura você. Não, não precisa, não precisa. Não precisa. Ah, você sozinho, você não precisa de ninguém. O que você vai fazer? Valete de... Ouro. Valete de ouro. Não. O que que é? Dois de espada. Otário. Se fodeu. Eu não falei que é a sua carta, eu simplesmente mostrei. Desculpa, eu simplesmente mostrei. Posso fazer a mágica? Ah, você só mostrou uma carta. Trouxa. Beleza. Então, vai lá então, irmão. Faz seu show aí. Não, não, não. Cara, é isso, entendeu? Aí, o que que acontece agora? Aí, eu vou contar piada. Vou impressionar a pessoa fazendo o que agora? Ah, tinha um português. Não, não. Tem que fazer. Você soprou? Você soprou. É. Quer ver? Pode pegar? Sim. Fala uma carta. Dá um baralho aqui. Eu vou deixar aqui, ó. Valete. Ah, pegou? Valete. Peguei, não vai ser dois de espada que tá aqui, o dois de espada. Pegou qualquer? Qualquer, fala aí. Quatro de copas. Não, mas se fosse, seria do caralho. Porra! Calma aí, eu não soprei ainda. Não, não soprei. Tem que sobrar mais. Tá quebrada. Essa tá quebrada. Essa tá quebrada. Essa não tá funcionando. Não tá funcionando. Gostei, gostei dessa resolução. Vacilei, tá quebrada essa carta aí. Tô puto. Vamos lá. Olha só. Você, eu quero fazer o dilema com você, porque você é um cara maravilhoso, e depois ele vai fazer duas mágicas pra vocês. Sei lá, vai fazer alguma coisa pra vocês aqui, daqui a pouco. Depois, depois do dilema. Ok. Já quer fazer ofensa, já. O que você prefere? Vou inventar agora, porque é mágico. Vou inventar agora. Você prefere? Tá minha esposa aqui, tá minha esposa. A sua esposa aí. Não, mas deixa ela, tá ligado. Vacilar e gravida de novo, porque ele é foda. Não, faz, faz. Pode fazer. O que você prefere? Deixa eu pensar. Tirar um pombo do cu. Real, real, real. Sem truque, sem truque. É sair um... Ou tirar um coelho cagado da boca. Pula. Pensa bem, o cu, eu não sei, mas o cu é mais elástico que a boca. O pombo é menorzinho, o coelho é maior. E o coelho reproduz, hein? Pensa num bicho que reproduz. É igual você, é coelho. Ele faz filho toda hora. Não vacila. Eu acho que pela boca. Pela boca? Pela boca. Mas o coelho inteiro? É que eu sou bom... Sou melhor vomitando. Que porra de explicação. Sou melhor vomitando do que caixão. Senhoras e senhores, Maurício Dôlez, esse fenômeno. Amo esse homem. Esse foi o Pali Talk Show. Se inscreva no meu canal. E toda a terça que estamos aqui.